Plano Geral, com Flávia Guerra e Tiago Estivaletti. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está ouvindo a edição 105 do Plano Geral, seu podcast de cinema e séries. Antes de eu continuar, eu digo sempre aqui, curta, compartilhe nossos posts, nossos links. A gente está tanto nas plataformas Deezer e Afins, Spotify, como também nas plataformas do All Splash no YouTube e também no All Splash. Então, escuta a gente, recomende para os amigos, para os inimigos também, porque cinema todo mundo gosta, né? Hoje a gente vai ter, antes de eu chamar Tiago Estivaletti aqui, o Festival Varilux de Cinema Francês, que traz uma programação linda para esse ano. A gente tem também Amigo Secreto, da Maria Augusta Ramos, um filme que está dando muito o que falar. Outros filmes aí que estão estreando no circuito. E a gente começa por Sessão Vitrine, mais uma edição da Sessão Vitrine, mais uma estreia, né Tiago? É isso aí, Flavinha. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Lembrando aqui vocês, Sessão Vitrine, nossos podcasts especiais muito legais, muito bacanas. São umas edições mais curtas, mais fáceis até de ouvir, porque tem no máximo meia hora, 35 minutos aí. Todo final de mês a gente está colocando um podcast especial da Sessão Vitrine. Agora, no próximo dia 27, segunda-feira, a gente sai com a nossa terceira edição. É o terceiro filme da Sessão Vitrine que chega aos cinemas este ano. E o primeiro brasileiro, né? A gente já falou de um filme argentino muito legal, um filme colombiano. E agora, seguindo todos os protocolos do Fábio Leal, um jovem diretor pernambucano muito talentoso, provando, mais uma vez, que o cinema pernambucano tem uma criatividade imensa. Como a gente falou muito no papo com o Fábio, trata do sexo, filma o sexo de uma maneira que ninguém mais no Brasil, nem no mundo, filma. Muito legal. E o Fábio, enfim, um papo maravilhoso, porque o filme fala sobre um rapaz que é vivido por ele mesmo, que está, enfim, como muita gente viveu nesse momento de pandemia em 2020, trancado em casa, vivendo a pandemia, bastante hipocondria, com morrendo de medo de pegar o coronavírus a qualquer momento. Mas, conforme os meses passam, ele também começa a ter uma imensa vontade de transar, né, Flavinha? Quem nunca, né, gente, na pandemia? Quem não? Todas as nossas carências, nossos medos, nossas neuroses, muito bem exploradas, com humor acima de tudo, né? Com um senso, assim, de timing, de humor, muito legal, muito bacana. Um projeto bom, bonito e barato, realizado por meio da Lei Aldeban. Acho maravilhoso também o tanto de gente criativa que transformou, né, ideias em projetos e filmes que a gente está vendo agora. Então, gente, seguindo todos os protocolos filmados, além de tudo, durante a pandemia. O Fábio traduziu muito bem todo esse espírito que o Thiago comentou e a gente vai ouvir agora um pouquinho, uma palhinha, gente, do Fábio falando aqui, mas corre lá no episódio especial que a gente conversa sobre muito mais com ele. Foi um período que foi, pra mim e pra todo mundo, pra cada um foi de um jeito, mas pra mim foi muito pesado, assim, né? Mas quando eu comecei a escrever, já dava pra ter um certo distanciamento e usar um pouco da ficção em cima, assim, ficcionalizar momentos muito duros que eu vivi, mas que com o tempo já dava pra olhar com um certo humor. E eu acho que o humor traz essa... Sei lá, aqui no Brasil, eu acho que o humor é meio demonizado um pouco, mas eu acho que o humor, ele serve pra gente falar umas verdades ocultas, assim, que a gente, às vezes, não consegue falar na dureza do drama, né? Então, a partir disso, eu comecei a pensar muito em como a gente também se relacionou com as redes sociais, como é que a gente... Porque a gente começou a... A gente tava trancado, então a gente se relacionava a partir das telas, né? E quando a gente se mostra a partir das telas, a gente geralmente tenta mostrar o nosso... Não só o nosso melhor lado, mas um lado sem defeito algum. E eu comecei a notar muito isso, assim, como a gente, sei lá, falando de forma mais... Sei lá, a gente arrotava moralidade, sabe? Então, como é que a gente, de fato, era... A minha ideia era fazer um filme mostrando como a gente, de fato, é versus como a gente se mostra ou quer se mostrar e dentro do contexto da pandemia, né? Que foi um contexto muito particular. A gente ainda tá durante a pandemia, mas a gente já tá em uma outra época, enfim, a própria vacinação... Na verdade, a vacinação nos dá a possibilidade de... De viver de uma forma parecida com o que a gente vivia antes de 2020, né? Então é isso, gente. Seguindo todos os protocolos de Fábio Leal, um filme pernambucano, pequeno orçamento, mas cheio de ideias maravilhosas, que estreia no próximo dia 30 de junho, último dia do mês, último dia do semestre, nos cinemas, sessão vitrine sempre a preços especiais, é o ingresso mais barato do que o cinema normalmente cobra. E a nossa edição especial, quatro dias antes, aí, já na segunda, dia 27, pra vocês ouvirem o papo com o Fábio Leal. Flavinha. Festival Varilux de Cinema, um dos grandes festivais do ano, aliás, o único, eu tava pensando aqui, o único, como a gente conversou, vocês vão ouvir daqui a pouco o nosso papo com a Emanuele Boudier, que é uma das criadoras, diretoras e curadoras, né? Que vê mais de 200 filmes por ano aí pro Varilux, é talvez o único festival que eu lembre que acontece no Brasil inteiro, né? Como a Emanuele falou, foi crescendo ao longo dos anos e hoje chega a 70 cidades, assim, a maioria das capitais do Brasil e outras cidades menores também recebem o Varilux nos seus cinemas. Isso é muito legal, né? Eu acho que é, irmão. Fora, né, ter mesmo esse circuito presencial de volta. Eu acho imprescindível a França, mais uma vez, nos enchendo de alegria e um pouquinho de invejinha, assim, só um pouquinho. Emanuele vai falar também com a gente, vocês vão ouvir sobre o quanto eu... É isso que eu tenho, gente. Eu tenho admiração, eu brinco que é inveja, mas eu tenho muita admiração do quanto a população francesa cobra, né, de suas autoridades o investimento na cultura. E é isso, quando você faz um festival com um circuito desse, você tá investindo na cultura cinematográfica, né? Em todo um circuito cultural, circuito de restaurantes, de bares, de transporte, de tudo de vida, que é a gente sair de casa pra ir ao cinema. Então, tá muito de parabéns. Só dando uma dica aqui, gente. Como eu faço parte do Festa do Cinema Italiano, que começa no fim de julho, o Festa do Cinema Italiano, esse ano, também tem um circuito nacional cada vez crescendo mais. Mas como o Varilux, a gente não tem nenhum mesmo, você tá certíssimo. Bem lembrado, o Varilux é o maior, mas o Festa do Cinema Italiano também acontece, né? São raríssimos esses festivais que pegam e fecham com várias salas no Brasil inteiro, né? Não sei nem se o Varilux chega a pegar Cinemark também, mas pega salas de cinema de autor, de arte aí no Brasil inteiro e tem interesse, né? As pessoas... E eu acho que o Varilux, a gente conversou sobre isso com a Emanuele. É um festival que exibe os filmes em pacote e aí são filmes que, se tivessem feito uma estreia isolada, depois eles estreiam alguns, né? Comercialmente, não tem tanta força. Dentro do Varilux, as pessoas vão ver, né? Esse ano, além de algumas séries que vão ser exibidas, vai ter até série tendo seus dois primeiros episódios exibidos no Itaú Augusta, acho que no Rio de Janeiro também, mas a gente tem 17 longas metragens e eu queria comentar com a Flavinha três deles que a gente já viu. O primeiro deles é O Acontecimento, em francês, Le Venement, da Audrey Dijuan, Leão de Ouro no último festival de Veneza, em setembro do ano passado. Uma diretora mulher, a diretora que fechou, como a gente já falou algumas vezes aqui, a trinca de diretoras mulheres premiadas nos grandes festivais, né? Tivemos Claire Simon, premiada em Berlim ano passado, a Júlia Ducournau, Ducournau, francesa, em Cannes, e a Audrey Dijuan, também francesa, em Veneza. Um filme que trata sobre o aborto, uma menina que decide fazer um aborto nos anos 60, quando esse procedimento ainda é ilegal na França, e baseado num livro muito famoso, que Kenia e alguns amigos já leram, né? Um livro da Annie Ernaud, né? Best-seller na França há muito tempo. Flavinha, o que achou do filme? Eu achei incrível, sim, nesse sentido de... Apesar dele ser um filme de época, porque ele é passado, né? Nos anos 60, a personagem, eu guardei bem isso, que eu estava procurando isso no começo, tem um momento do filme em que ela tem que dizer a data em que ela nasceu, e ela nasceu em 1940. Então, ela é universitária, ela está fazendo letras em Angoulême, aliás, Angoulême é uma cidade na França que tem o maior festival de quadrinhos, né? De HQs do mundo, é uma cidade muito famosa por esse festival, então, é uma cidade famosa por sua cultura. Então, e ela está entrando naquele período, né, Tiago, do feminismo com mais força, da revolução mesmo sexual, né? De Jean-Paul Sartre, de Simone de Beauvoir, isso tudo ia vir. Só que ela ainda carrega todo esse mundo do outro século de quem nasceu nos anos 40. A mãe dela é uma mulher dos anos 20, né? A avó dela é uma mulher do fim do século XIX. Então, assim, a sociedade ali, apesar de estar na universidade, etc., por frequentar festas, ela ainda carrega esse peso, né? E, ao mesmo tempo, gente, você acha, ah, mas ficou lá nos anos 60, que filme está velho. Não está, não, porque o Brasil é esse país que tem leis que a França, nos anos 60, já começou a superar, né? Nós estamos aqui. Uma mulher, na mesma situação dela, encara tudo, todo o pérepro, né, que essa personagem encara no sentido de questão de lei e de direito, né, sobre o aborto. Então, incrível, né? Como é atual. Pois é, incrível. A Audrey Diwan, uma jovem diretora aí, apenas no seu segundo longa-metragem, já premiada com Leão de Ouro em Veneza, a Audrey tem apenas 42 anos, imagina, novíssima, né? E faz um filme, a gente falou muito isso essa semana, né, Flávia? Nos lembrou muito um filme romeno que alguns de vocês devem ter visto, Palma de Ouro em Cannes também, em 2007, que é o 4 meses, 3 semanas e 2 dias, do Christian Munguil, um filme romeno que falava sobre uma jovem também querendo abortar, precisando abortar, na Romênia ali da era soviética, nos 80, aquele socialismo, assim, né, pesado, né, prédios nos condomínios habitacionais, assim, todos iguais. É uma atmosfera, assim, sufocante do filme do Munguil, né? Esse filme é uma história de aborto à francesa, francesa em alguns sentidos, né? Tipo, os personagens falam pouco, são secos, é direto e reto. A protagonista, vivida pela Ana Maria Bartolomei, é uma menina muito austera, né? E ela tá determinada, ela quer fazer esse aborto, ela vai fazer esse aborto, ela só tá tentando encontrar a maneira de fazer, né? Porque ela demora a encontrar essa saída na vida dela. E tem uma fotografia muito espetacular, né? O filme tem, por exemplo, Sandrine Bonner, vivendo a mãe da protagonista, que é uma atriz que muitos vão lembrar daquele filme do Chabrol, La Ceremonie, que em português tem um título horrível, Mulheres Diabólicas, um filme de 95, em que a Sandrine e a Isabelle Huppert fazem duas criadas que começam a planejar o assassinato da patroa. Enfim, um filme com fotografia, com elencão, é um filme que tem uma força e, enfim, não estávamos lá, né? Não vimos toda a competição do Festival de Veneza, mas me pareceu uma escolha muito acertada, até pelo fato da Audrey ser tão jovem e vir com o filme de alguma maneira político, né? Pensar que, infelizmente, até hoje, se posicionar com um filme desse a favor do aborto, é uma posição muito política, né? É, é política e outra, algo que é muito interessante nesse filme é que tem uma narrativa muito clássica. Ele não é um filme de pirotecnia cinematográfica, né? Que você fala, meu Deus, essa diretora criou uma nova linguagem, nada disso. Ele é muito sóbrio, né? Como diz o Tiago, ele é seco, sóbrio, para ficar tudo direto ao ponto do drama dessa personagem. A câmera é muito solta, muito fluida, está sempre muito perto do corpo dela, do rosto dela, né? A Bartolomeu, realmente, merecia um prêmio também pela atuação, porque ela é econômica, mas a gente entende tudo o que ela está sentindo, né? Não, com certeza. Até lembrei agora, esse filme venceu o Leão de Ouro em Veneza, alguns críticos observaram isso. O Festival de Veneza, ano passado, abriu com Madres Paralelas, do Almodóvar, né? Um filme sobre a maternidade, sobre o imenso desejo de ser mãe, e terminou com a premiação de um filme no polo oposto, né? Um filme sobre a defesa do aborto, sobre a autonomia e a decisão feminina de decidir não ter um filho naquele momento, né? Acabou fazendo um arco interessante. Só complementando isso que você fala, que eu acho que é a chave desse filme e da curadoria de Veneza, porque curadoria é isso, né, gente? Construir um pensamento aí. Ainda no meio, teve a filha perdida, que também fala dessa maternidade real, problemática, mas real. O que eu acho mais importante nesses três filmes é a questão da escolha, é em que momento a mulher está. A gente não está falando que o filme defende o aborto. O filme não é isso. Ah, é para o aborto, não é para o aborto, porque o Brasil é um país desse. Quando você fala a palavra aborto, já é de defender, não é sobre isso, é sobre em que situação de marginalidade uma mulher já se coloca quando ela coloca a gravidez em xeque, para além da questão criminal e divina de ser mãe, né? quando ela questiona isso e ela quer questionar a maternidade que ela não planejou e ela não quer ceder a esse, entre aspas, destino que era dado a ela, ela já vira uma criminosa, uma herege. Ela não tem poder sobre o corpo dela, não tem escolha. Então, o filme discute isso, né? No cerne dessa discussão. Então, eu acho que esse filme, por isso que ele ganha, porque essa discussão ainda é atual. então, e como eu disse novamente, em países como o Brasil a gente nem filme sobre isso faz, para ver como é que o assunto é tabu. Lembrando, nunca custa lembrar, me corrija se eu estiver enganado, Flavinha, mas até hoje no Brasil o aborto é ilegal, né? Apenas em caso de estupro da mulher ou, né, como é que fala, malformação do feto. E não é só malformação, não. É caso de risco de vida para a mãe. Existem muitos casos em que o bebê, eu não sou especialista nesse assunto, estou falando muito grosso modo, mas casos que eu já acompanhei de mulheres próximas a mim que ficam grávidas, o bebê não tem condição de vida, sabe-se clinicamente que o bebê, por exemplo, vai nascer e morrer. Ele não tem chance nenhuma pela história da medicina de viver de acordo com isso. Nem assim a mulher pode fazer um aborto legal. Ou ela tem que dar à luz, olha só a situação de violência que uma mulher sofre, né, por nove meses, carregar um bebê que ela sabe que vai morrer e que eu saiba, rarissíssimos casos às vezes a mulher consegue alguma limiar na justiça para conseguir realizar esse aborto. E não é porque a mulher quer, muitas vezes, é uma gravidez desejada. Então, pela lei brasileira, meio que só em caso de estupro mesmo, é isso? Nem em caso de salvo. Risco de vida para mãe, né, são casos muito específicos. Aí você tem que meio que provar e configurar que está rolando o risco de vida para mãe, né? Qualquer outro tipo de má formação, tal, tem que ter o filho, né, pela lei. Enquanto isso, toda a violência psicológica, emocional que uma mulher passa por um processo desse é simplesmente ignorado por uma lei que é muito, né, general, genérica, assim, nesse sentido. Isso aí fica para outros podcasts, a gente pode até procurar gente que discute isso com muito mais profundidade, né, e conhecimento. Nossa primeira dica, então, o acontecimento dentro do Varilux. Queria falar rapidinho de outro filme que acho que a gente, até a gente já comentou aqui um pouco na época da mostra, o que ele passou na mostra. É um filme que está um pouco atrasado aí na distribuição para ser lançado e acabou caindo no Varilux também que é um herói do Ashgar Farhad, né, diretor iraniano que a gente adora do grande A Separação, né, Oscar de filme estrangeiro, Urso de Ouro em Berlim e tal. E também tem mais um filme famoso dele depois do A Separação que é o Apartamento também, né, que passou na mostra e tal, né, um diretor aí bastante aclamado no mundo inteiro e muito premiado. E Um Herói é um filme que competiu em Cannes do ano passado e conta aí a história do Rahim que é um homem que está na prisão devido a uma dívida que ele não pôde pagar, o Irã tem isso, né, se você contrai uma dívida e não consegue pagar, o credor pode levar o seu nome à justiça e você ser preso por isso. E aí durante uma licença de dois dias ele tenta convencer o credor dele a retirar a queixa contra o pagamento de pelo menos uma parte do que ele está devendo, mas aí é uma série de quipropose, coisas e confusões que acabam acontecendo em que esse homem honesto tem a sua dignidade muito testada em cima do que está acontecendo. Eu acho um roteirão, né, um roteiro muito maravilhoso, assim, filmado de uma maneira muito forte e um filme que acabou um pouco passando batido, né, não foi premiado em Cannes, enfim, acabou sendo um filme do Farhad sem a mesma repercussão dos filmes anteriores, né. É, o Farhad, engraçado, muita gente dava meio como certo esse filme no Oscar de melhor filme estrangeiro, né, pelo menos entre os cinco finalistas e não foi também, mas ele foi muito bem de crítica, né, por isso que eu acho que ele era apontado. O que você comentou aí que eu acho que é crucial é o roteiro engenhoso. Quem acompanha o cinema do Farhad sabe, é muito aquele estudo de caso, assim como a Lupa, de onde que as tragédias começam. Em geral, elas começam por motivos pequenos que poderiam ter sido corrigidos e que ninguém foi lá e fez nada e aí o novelo vai crescendo a bola de neve e quando você vê já não dá mais para impedir a tragédia, né, seja uma grande ou pequena tragédia. Então, eu gosto muito dos roteiros deles. Tudo se encaixa direitinho, né, os roteiros deles são muito bem pensados, assim, mas é um estudo de caso da sociedade, né, ele faz isso muito bem e não acho que se aplica às vezes só à iraniana, não. Claro que tudo é exacerbado, né, na sociedade iraniana porque é mais intenso, mas muita coisa se aplica à própria sociedade brasileira, né. Exatamente. Um herói, então, também no cinema, imagino que muito em breve no streaming e a terceira dica, um filme que a gente viu e conversei um pouco com o Flavinho essa semana não nos empolgou tanto, mas também está na seleção do Varilux, que é o Peter Von Kant, novo filme do François Ozon, diretor que filma todo santo ano, né, como o Woody Allen uns anos atrás, em todo ano ele apresenta um filme novo, acabou de estrear, a gente comentou semana passada, um filme anterior dele que é o Está Tudo Bem, o filme sobre suicídio assistido, está em cartaz nos cinemas e ele quase sempre está acontecendo isso, ele tem um filme em cartaz, aí o Varilux já está passando o próximo filme dele, que só vai estrear depois, então nesse caso é o Peter Von Kant, que é uma leitura do Ozon para um texto muito famoso do Fassbinder, grande diretor alemão, que é o As Lágrimas Amargas de Petra Von Kant, uma peça, um texto do Fassbinder que fala sobre dependência sentimental, a escravidão afetiva dentro das relações amorosas, mais especificamente das relações gays, homossexuais, no caso da Petra Von Kant, é a história de uma estilista lésbica mais velha que se apaixona por uma jovem modelo mais nova e acaba virando escrava desse desejo e o Ozon adaptou para o universo masculino, para o mundo gay, aí troca a estilista por um cineasta dentro do filme, que é o tal do Peter Von Kant, que se apaixona por um menino árabe, não lembro se o menino é magrebino, enfim, ele tem uma ascendência árabe ali, um menino muito bonito que ele quer lançar o menino como ator e ele acaba se tornando escravo dessa paixão. Participação mais do que especial da grande Isabella Gianni, que estava sumida há muito tempo, mas o filme não passa muito ali, eu acho, de uma adaptação teatral ali sem muito brilho, né, Flavinha? Não sei se você concorda. Eu concordo, é isso, né? Como o Ozon, como você falou, é prolífico, o filme é todo ano, não acerta todo ano também, né? E acho que ele também não coloca muito peso nos projetos. Ah, mais um projeto bacana que ele vai fazer com cuidado, mas não é, nossa, o filme da vida dele. Então, eu acho que está ali dentro do tamanho do projeto. O que eu amo nesse filme é o elenco, né? Você falou da Isabella Gianni, também tem a Hannah Shigula, né, que é uma atriz que faz toda a referência ao original, maravilhosa, diva, alemã. E o, é Denis Menoschê, o nome dele, né? O ator que eu adoro, esse ator, acho que é um dos atores franceses que fazem, né, a diferença no projeto. E quando ele aparece, eu já me empolgo para assistir. Total. É, o Denis Menoschê, ele brilha em dois filmes recentes, um é o Custódia, um filme que acho que é um dos filmes franceses mais aclamados dos últimos anos, um filme sobre um processo de custódia de separação de um casal cujo marido é muito violento, vivido por ele, né? Ele está literalmente monstruoso nesse filme. E o outro é um filme anterior do Ozon também, que é o Graças a Deus, que é um filme que eu gosto muito sobre os escândalos de pedofilia da igreja católica. E o Ozon vai mostrar três jovens adultos vivendo ainda os traumas desse abuso de padres. e o Menoschê é um desses personagens, né? É, o Menoschê é super carismático, né? Que cari... É o conceito de ter carisma é esse ator. Fica aí nossas dicas, então, daqui a pouquinho. Hoje é muito Varilux aqui, gente. Além disso, daqui a pouquinho há entrevista com a Emanuele Boudier falando um pouco mais sobre a seleção. Tem filme novo do Luiz Garrel como diretor, que também está dirigindo cada vez mais, né? Chama um pequeno grande plano. A Emanuele vai falar do filme novo do Cédric Lapiche, que é um diretor que todo mundo conhece do Albergue Espanhol, lançando também seu próximo filme. Trocadilho aqui. Seu próximo filme que se chama O Próximo Passo é o nome do filme. A Emanuele nos contou que foi o filme de maior bilheteria na França esse ano e muito mais coisa. O Festival Varilux acontece entre 21 de junho e 6 de julho nessas 70 cidades, ou seja, são duas semaninhas de 17 filmes em cartaz nos cinemas. Consulte a programação da sua cidade em variluxcinefrancês.com. Flavinha, cinema brasileiro, documentário brasileiro, política na veia, já que as eleições estão chegando. Vamos falar um pouquinho. Vamos falar aí desse novelo, por falar em novelo, bola de neve, as coisas que você não sabe onde começa e quando vê a tragédia já veio. Então, é esse filme. Dá pra ser essa sinopse do Amigo Secreto de Maria Augusta Ramos, que é uma diretora que nós aqui que somos fãs de documentário, eu então, uso sempre os filmes da Guta pra falar nas minhas aulas de documentário. Aliás, vou deixar um serviço aqui antes. Todos os filmes da Guta estão em cartaz na Netflix. Então, não percam pra vocês fazerem todo esse repertório dela, Juízo, Justiça, O Futuro Junho e o processo estão todos lá aliás, tem o primeiro também, o anterior, então pra gente conhecer o estilo da Guta. Guta veio aí depois do processo, que é o processo, todo o processo de impeachment da presidenta Dilma, agora a questão de todo o processo e as consequências, eu podia dizer assim, Tiago, vê se você concorda, da Lava Jato. Sim, é isso, ela contou um pouquinho na pré-estreia que a gente foi na segunda-feira que chamaram ela pra fazer esse novo filme, ela relutou um pouquinho, mas como ela bem disse, ela não resiste a uma boa briga, e nesse caso a briga é expor as entranhas da Lava Jato e remontar essa operação que ficou conhecida como a grande força-tarefa anticorrupção no Brasil, mas que depois foi se desmontando pouco a pouco até a, acho que não tenho nenhum problema em usar essa palavra, até a total desmoralização do juiz Sérgio Moro nos últimos meses e nos últimos anos, com o desmonte de várias provas e evidências do processo do Lula e também de toda a troca de mensagens entre Moro, Deltando Alainhol e todos os coleguinhas da Lava Jato num grupo de WhatsApp que se chamava Amigo Secreto. Quando eu fui ver o filme eu não lembrava e eu estava intrigado com esse nome do filme, porque Amigo Secreto Achei que era algum apelido do Sérgio Moro e tal, eu não lembrava que era o nome do grupo de WhatsApp onde eles escreveram barbaridades. Aliás, falei aqui grupo do WhatsApp não é, é o grupo do Telegram que é um aplicativo que até hoje está aí sem prestar esclarecimentos à justiça sobre vários grupos de fake news que está fugindo muito da justiça até hoje. E o grupo da Lava Jato tinha esse grupo Amigo Secreto que acabou hackeado e vazado e acabou servindo de base para várias reportagens especiais do Intercept Brasil e do El País. E foram essas matérias que levaram a desmoralização do Sérgio Moro e a reversão final da condenação do ex-presidente Lula. Enfim, toda essa história contada em detalhes ou revivida em detalhes pela Maria Augusta porque a gente meio acompanhou de perto. Quem tem o mínimo de interesse por política acompanhou todo esse processo com o perdão do trocadilho com o nome do filme anterior da Maria Augusta mas a gente acompanhou de perto e é um pouco dolorido né Flavinha? Eu achei bastante dolorido o filme é longo tem duas horas e pouco é bastante dolorido reviver todo esse episódio enfim e ver como a Lava Jato ganhou força muito em cima da condenação do Lula enfim tudo isso né? Ai concordo plenamente é muito difícil aliás gente eu falei com a Guta a gente vai ouvir já já também na nossa segunda terceira parte desse podcast hoje que está cheio de entrevistas de papos a Guta vai explicar como quem fez mesmo o projeto todo esse processo com o perdão aqui do trocadilho como disse o Tiago o que é dolorido isso que você conta Tiago primeiro para mim o lado da imprensa como a imprensa muitas vezes e nós nos incluímos nisso eu gosto muito que existe uma reflexão dos jornalistas no filme sobre isso também isso é muito bacana sem dar spoilers aqui de como a gente no calor do momento na correria que a gente tem que trabalhar sem tempo de apuração é uma profissão muito difícil e quando a gente fala de política de assuntos de uma nação você pode mexer no futuro no presente no andamento da democracia então eu acho isso muito triste dói de olhar como jornalista e dois como cidadã que é isso porque não é a Lava Jato em si é todo um sistema de pensamento do Brasil que instrumentaliza para os seus próprios interesses a justiça ou outras instâncias públicas do Brasil então eu acho que o mais grave desse filme é isso a Lava Jato é um exemplo num país em que as coisas são instrumentalizadas para interesses seja o sujeito dessa ação achando que ele está fazendo o bem ou não não é questão de bem é questão de método questão de instituição questão processual jurídica então isso dói né é eu acho que quando você fala aí dessa desse descuido né ou de como o trabalho jornalístico deu uma grande descuidada aí em vários veículos nesse momento da Lava Jato você está lembrando um momento ótimo do filme em que uma das jornalistas do El País relembra que conversou com assessora de imprensa da Lava Jato né uma pessoa que trabalhou como assessora de imprensa da operação acho que trabalhava ligada ali a Polícia Federal em Curitiba e tal e que ela comentou com essa repórter ela falou nossa durante semanas e meses a imprensa simplesmente reproduzia aquilo que eu enviava ninguém questionava nada os meus releases eram publicados ipsis literis com tudo aquilo que estava saindo né e apenas ali não vou dizer apenas porque é claro que teve ações pontuais aqui e ali mas foi graças ao grande movimento do Intercept e do El País que essa versão da Lava Jato começou a ser desmontada mas demorou né isso aí demorou e é um processo né longo como a gente falou o filme é longo tem duas horas e pouco mas eu acho que devia ser uma série sabe devia ter 20 horas de conteúdo e o Tiago comentou dos jornalistas é isso a Maria Augusta ela acompanha essa narrativa ela constrói a narrativa por meio das entrevistas que os jornalistas que estão cobrindo o caso vão fazendo então tem o Leandro Demori né pelo Intercept tem a Marina Rossi a Carla Gimenez né e outras profissionais do El País investigando isso então isso é super interessante de acompanhar também a outra também a Regina Oliveira não posso esquecer que são as três jornalistas principais do El País então ela acompanha é quase um making of dessas reportagens né o que é interessante também para as pessoas verem o trabalho da imprensa quando ele é feito com tempo e isso exige isso tempo cuidado né e um trabalho um investimento no bom jornalismo que é imprescindível para uma democracia a gente não está falando isso aqui porque somos jornalistas não também mas a gente sabe não queria só comentar uma coisa aqui gostamos do filme eu acho que é ótimo para recapitular toda a história da Lava Jato mas de alguma maneira eu vou fazer uma leve crítica aqui eu acho que o filme não tem o mesmo brilho que o processo talvez porque falte mais cenas dramáticas no processo a gente tinha né a filmagem a recapitulação ao vivo ali de todo o processo da Dilma votações e etc no caso do processo da Lava Jato é muita papelada né é muita investigação inclusive dos jornalistas eu acho que o único momento mais dramático em si que a gente revive é o Lula sentado ali na frente do Moro dando seu próprio depoimento então por conta disso né por conta dos próprios fatos eu acho que é um filme menos um pouco menos sedutor do que o processo porque além de tudo é uma história muito difícil muito espinhosa né então eu senti um pouco isso no filme é eu concordo com você porque é do próprio da própria essência do projeto né o cinema da Guta é um cinema muito direto que é o que a gente fala ela não faz entrevistas né ela acompanha é um cinema de processo que a gente vai descobrindo junto né o cinema direto né sem intermediário ali de entrevista então quando tem muita coisa acontecendo igual você falou no processo ele fica super dinâmico quando é uma coisa do tal do low fare gabinete jurídico e vai e vem mesmo com as entrevistas do jornalista sendo né acontecendo ali ele fica mais pesado mesmo né é da natureza do assunto mas eu acho que é um filme que a gente tem que assistir não é pra concordar discordar é pra assistir pra elaborar pra pensar nesse Brasil recente e aí seguir né pra um Brasil futuro então vamos escutar aqui um trecho um trecho grande aqui do papo que eu bati com a Guta que eu acho que é super bacana pra gente entender mais sobre o cinema dela e sobre esse Brasilzão Guta eu queria que você eu queria começar te falando de uma sensação muito pessoal minha mas que poucas vezes a gente vê tão desenhado pro público que é a importância da imprensa nesse processo e não só nesse processo mas na questão democrática porque eu acho que o brasileiro tem historicamente uma noção muito incompleta eu diria do qual é a função da imprensa numa democracia né então e a própria imprensa eu acho que às vezes não entende o seu próprio papel então eu acho que a escolha de você colocar as jornalistas né ou jornalistas ou jornalistas como guias nossos né nessa narrativa mas também o papel da imprensa eu acho que foi muito acertada narrativamente né em questão de narração você tinha que achar um fio condutor mas também como conteúdo mesmo sabe não a imprensa que é desse lado daquele lado mas né essa imprensa bem informada livre com o tempo então eu queria que você falasse um pouco dessa escolha eu concordo plenamente com o que você acabou de dizer e a imprensa tem um papel fundamental né na saúde da democracia né na e é e de uma certa maneira o papel que a imprensa teve durante a Lava Jato esse infeliz conluio entre os procuradores e o ex-língio Sérgio Moro a força tarefa da Lava Jato e alguns órgãos da mídia alguns jornalistas e também essa dificuldade né que os outros jornalistas que não estavam nesse colunio mas que tinham dificuldade em digerir toda aquela informação que era que era enfim jogada em cima deles diariamente né como mesmo diz Demore era uma máquina de produzir notícia uma máquina de produzir notícia isso fez isso prejudicou muito o país prejudicou muito a democracia o que a gente está vivendo hoje com essa fragilidade a fragilização das instituições democráticas a criminalização da política a demonização do Supremo Tribunal Federal isso tem tem origem na Lava Jato e tem origem não só na metodologia da Lava Jato mas de como a Lava Jato manipulou e esse colunio da imprensa então manipularam a opinião pública nesse sentido e importante também e acho que o filme mostra isso que a imprensa pode e deve sim mostrar o outro lado fazer o que ela deve fazer voltar a fazer que são investigações jornalísticas minuciosas de crítica de questionamentos da busca pela verdade que deveria também ser o objetivo da justiça porque a verdade do fato ela existe nem tudo são versões a terra é redonda isso é um fato e eu acho que foi sim foi acertada você sabe que nos meus filmes como eu não uso entrevistas eu não entrevisto ninguém enfim os filmes são sempre protagonizados por personagens por pessoas reais que possibilitam filmá-las e que me inspiram porque os filmes são construções do cotidiano dessas pessoas e das relações humanas das relações sociais então assim me pareceu quase que natural quase que óbvio que esse filme deveria ser deveria ter esses jornalistas como protagonistas e eu tive a felicidade de de encontrar pessoas né pessoas incríveis eu tenho muita admiração pelo pelo demor e muita admiração pela Carla Gimenez pela Regiane pela Marina foram e também muito eu sou muito grata porque é muito difícil você se dar né a uma equipe de filmagem você você tem que confiar muito né eu sou grata pela confiança pela dedicação porque eu posso fazer qualquer coisa com essas imagens né a minha o meu comprometimento é um comprometimento com a ética com a verdade também com essa busca da verdade com essa né com esse respeito por esses personagens assim como como os outros públicos que estão no filme como o presidente Lula como Sérgio Moro como Bolsonaro como né eu acho que eles é eu não eu não preciso ridicularizá-los né nem é a intenção nem nunca foi a intenção dos meus filmes ridicularizar ninguém é com certeza tem tem eu acho muito interessante que algumas pessoas vieram perguntar pra mim como jornalista e como documentarista que eu também sou né o que que o que que eu achava da narrativa e eu achei muito interessante porque muita gente não tá acostumado com a sua narrativa né a gente vive num momento em que a gente tá muito acostumado com uma narrativa de documentário americano que os streamings tem trazido muito pra gente mesmo quem viu o processo né mas talvez não viu o juízo não viu os outros filmes seus que estão Justiça também tá estão todos na Netflix que eu adorei achei maravilhoso né acho bom ter esse né repertório mas não tão acostumados com os tempos que você traz o tempo morto de muitas vezes uma apuração do jornalismo né a gente tá acostumado muito com uma narrativa que entrega tudo mastigadinho não deixa um tempo de ver o processo né pra usar aqui um drogadilho porque o seu cinema é um cinema de processo né que a investigação do processo do jornalista vai revelando também né tudo que a gente vai descobrindo junto o que é interessante as entrevistas então que tem no filme são as feitas pelos jornalistas que você testemunha é isso né e você foi criando esse cinema de processo mais uma vez né sim sim quer dizer é é é é o esses esses essas entrevistas que né que ocorrem no filme elas são feitas pelos próprios jornalistas que são os protagonistas né então eles é que e que escolhem também é claro que houve havia uma troca entre eu e eles mas certamente partiu partiu deles a vontade de entrevistar algumas dessas pessoas os juristas eu tenho que dizer que por exemplo a questão do a entrevista com o Alexandrino de Alencar que foi tão divulgado agora pela Mônica Bergam enfim foi ele foi um a única o único delator que concordou em ser entrevistado isso é importante porque dizer isso aqui porque todos têm muito medo todos têm muito medo ainda medo apesar de que em em grande parte dos desses processos a a houve ilegalidades houve parcialidades e isso diz também alguma coisa desse sistema que a gente está vivendo difícil não eu acho difícil e perguntaram outro dia mas aí não tem uma outra pessoa não não tem não tem porque eles não têm coragem de falar porque ainda estão cumprindo pena porque ainda estão em juízo porque ainda porque os acordos envolvem não falar porque não é é é ou a quer dizer eles têm que manter segredo e eles podem e têm medo de serem prejudicados nos nos seus acordos enfim algo que tem que ser revisto é natural é natural esse medo eu entendo assim a gente entende que é um processo muito complicado aliás é um processo complicado para você também queria fazer essa pergunta que eu sei que tem muita gente que se pergunta você também como é que você lidou porque conta um pouquinho para a gente o convite veio do pessoal do prerrogativa como é que surgiu e essa sua disposição para depois de um processo que a gente sabe que é um documentário também muito caudaloso você se jogar novamente aí esse processo e para mim particularmente esse não é um filme sobre a Lava Jato ele também é sobre a Lava Jato mas ele é sobre algo mais profundo do Brasil onde que a Lava Jato deu também quais são as consequências dela e a lógica que ela faz parte concordo concordo plenamente exatamente isso quer dizer é uma reeleitura desses últimos cinco anos digamos assim bom como é que começou isso eu confesso que eu também não estava esperando porque depois do processo eu também queria meses e meses de descanso foi um processo muito e um dia eu enfim estava em casa e recebi um telefonema de alguns advogados ou de uma advogada em nome do grupo interrogativas e nesse nesse esse 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 telefonema não foi exatamente um convite foi um esse esse filme não é um filme institucional foi um não mas é importante isso ficar claro foi um uma digamos assim um estímulo um uma provocação uma provocação exatamente olha veja bem é isso foi antes da vaza jato veja bem isso foi antes das mensagens serem vazadas é claro que no 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 grupo interrogativas ou não só no grupo de advogados mas também de juristas mesmo de juízes progressistas havia já denúncias né já se já se questionava já se criticava o modo operando da lava jato há muito tempo a provocação foi é no sentido de que veja o que está acontecendo veja né esse outro lado e veja se não é interessante importante que se faça um documentário sobre esses processos e o processo do presidente Lula por exemplo o processo né é é da mesma maneira em que o processo o filme o processo foi feito para desconstruir a narrativa uma determinada narrativa quer dizer mostrar o outro lado né da narrativa é em favor do impeachment mostrar também a narrativa contra o impeachment é eles me propuseram e me né estimularam a pensar isso e eu é adoro desafio assim adoro desafio depois eu me arrependo viu Flávia no meio da história eu digo nunca mais nunca mais e aí vim ao Brasil comecei a fazer pensar conversar né o que eu chamo de uma certa pesquisa de conversar com esses advogados e aí aconteceu a Vaza Jato e quando aconteceu a Vaza Jato eu procurei o procurei o Demore e conversei também com o Blaine rapidamente mas tive um contato maior com o Demore que é uma pessoa né mais acessível também porque o Blaine é um grande né assediado por muitas pessoas ele é uma figura pública e era uma figura pública muito importante muito assediada e aí eu fui descobrindo esse processo né de que é no qual eles estavam imbuídos nessa investigação criteriosa ética de descobrir né de descoberta desse 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 mundo da Lava Jato que estava que estava por baixo dos panos eu eu estou falando isso porque eu estou lembrando do 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 cartaz maravilhoso que a Clara Moreira fez que é isso né essa mão debaixo dos panos né e e nada em termos de construção cinematográfica maravilhoso de não processo de investigação que estava ali na frente né com aquelas pessoas que enfim depois através do Leandro eu conheci a Cláudia Gimenez a Carla Gimenez do Alpaís e a Marina e a Regiane que é que quiseram participar né e aí foi um daí acho que a estrutura foi se formando nesse é a ideia de segui-los de que eles fossem esse guia do filme se se concretizou é e nesse momento é claro né alguma a gente começou a filmar sem dinheiro sem financiamento e aí houve o primeiro patrocínio que a gente conseguiu foi do Instituto da Reforma do IRE e depois nós conseguimos um 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 apoio da FENAI é e aí fomos pra fora pra tentar conseguir suporte e apoio do Netherlands Film Fund porque que apoia todos os meus filmes depois nós conseguimos a produção com a arte com o ZDF então e o grupo prerrogativa sempre foi um parceiro constante também porque me ajudava também me dá uma certa falando de perigo digamos assim e eu preciso desses advogados que não só me aconselham no sentido de me ajudam na pesquisa mas também que possam me defender se necessário for não acredito que será necessário mas são realmente grandes parceiros pra mim parceiros do filme e nenhum deles nenhuma dessas partes tentou influir tentou me influenciar de qualquer maneira e você sabe que eu não eu tenho uma esse para mim um comprometimento com a ética com a verdade é muito importante eu jamais permitiria algo dessa dessa maneira eu jamais permitiria com certeza acho que isso fica bem claro a gente já falou o que é o amigo secreto se você quiser contar um pouquinho para o público que eu sei que tem um monte de gente curiosa e eu queria que você falasse disso da onde vem esse amigo secreto e também essa questão de pra quem que você fez esse filme acho que nem é essa a pergunta mas eu sei que tem gente que se pergunta sobre isso uma característica que eu gosto muito no seu cinema eu como espectadora e crítica e documentarista também é a sobriedade que você sempre traz porque eu acho que um documentário quanto mais sóbrio possível quando principalmente quando um tema é desse tão delicado político é melhor pra que a gente tenha a construção da nossa opinião sobre um caso documentário não é jornalismo necessariamente mas nesse caso eu acho que a sobriedade é a melhor escolha que você pode fazer estilística não só de abordagem mas eu sei que você vai sofrer críticas por essa sua abordagem seu filme então como é que você sente isso primeiro aqui o amigo secreto e depois vai ver vamos lá o amigo secreto ele foi inspirado o título amigo secreto foi inspirado em um dos grupos do telegram dos procuradores um dos grupos se chama grupo amigo secreto e no filme nós o filme tem duas cenas em que os os protagonistas no caso o Leandro Demori fala de uma de uma matéria que ele faz baseada em mensagens em diálogos que desse grupo amigo secreto e o ministro também Gilmar Mendes no no julgamento da suspeição que nós filmamos uma parte dele também se refere a esse grupo também cita mensagens desse grupo mensagens do Deltan a outros procuradores é é claro que a gente pode pensar que no filme existem várias possíveis amigos secretos e aí eu acho que o público tem que assistir o filme e também deduzir porque se só concluir aquilo que a gente está falando do tipo de cinema eu acho que a proposta do meu cinema é essa sempre foi essa que é é claro que não é um cinema imparcial que não existe não é um documentário imparcial que não existe é um documentário é um filme é o meu filme é a minha representação dessa realidade é a minha a minha leitura né do que eu vivi durante essas filmagens do que nós vivemos do que eu documentei e depois também um processo de de reflexão durante a edição né de rever com distanciamento todo esse material e fazer escolhas pra contar esses né pra contar essa pra formar esse retrato desses desses anos é mas a proposta é uma proposta de 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 um cinema reflexivo digamos assim de levar né de levar o público a a a pensar né de levar de dar esse espaço de som de imagem não é para que é o espectador seja capaz de ouvir é ouvir digerir situações e e cenas que são muito densas em geral no caso do processo no caso desse filme Amigo Secreto e fazer associações por si só né ele não são filmes que defendem uma tese digamos assim não são filmes que é que direcionam é que tem uma estrutura que que cujo objetivo é direcionar o público em relação a um né é é é a um tipo de de opinião ou outra digamos assim uma tese é mas de de refletir mesmo de fazer associações e de rever também acontecimentos do de um presente próximo de um passado próximo né e até de um presente bem próximo e fazer ligações entre eles e pensar daí um futuro né a possibilidade que futuro teremos por exemplo se é se o atual presidente Bolsonaro for reeleito que futuro queremos por esse país para esse país então é é e nesse sentido eu não estou dizendo para ninguém votar no Lula ou no Bolsonaro né eu estou chamando a a a o convidando o público a uma reflexão da 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 das das consequências de um do governo atual né e o que nos trouxe até aqui se você me perguntar em quem eu vou votar eu vou te dizer né mas te dizer como cidadã brasileira como né é como documentarista como é mas não é necessariamente porque eu não faço como os meus filmes até eles também não são não nada fácil para a gente terminar aqui Guta é isso que eu ia te perguntar o que foi mais difícil nesse processo porque alguns filmes a captação ela flui né ela vai e o processo de edição é mais difícil mais demorado porque você tem que depurar muito tudo que você tem alguns você tem que encontrar o filme né na edição é o que que para você ou o acesso aos aos entrevistados que são entrevistados pelos jornalistas né mas o que foi mais complicado nesse filme olha o covid foi bastante complicado o fato de que nós tivemos que parar um ano e meio praticamente assim como filmamos só cenas que eram fundamentais esses momentos acontecimentos fundamentais que precisavam ser filmados que precisavam ser documentados isso foi bastante difícil e e na questão da edição lidar com esses dois tempos o passado e o presente o passado e o presente e de uma certa maneira esse esse presente que 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 tá enfim é digamos assim grávido desse futuro né que carrega esse essa possibilidade de dois futuros desses dois futuros possíveis mas porque o filme começa com temos ele contado cronologicamente né a estrutura cronológica e ele começa no primeiro no vazamento das mensagens quando as vazagens são vazadas e as investigações dos jornalistas começam a investigar e a Lava Jato mas né durante então ele se passa num presente mas em algum momento existe uma uma volta ao passado né que é o passado da Lava Jato que são as audiências que é tudo que aconteceu é no durante os processos então por exemplo audiências do Lula com o Sérgio Moro com o Flamengo do Lula o próprio powerpoint né que não poderia né tá fora do filme e e foi foi a correção de cor daquele powerpoint foi feito a dedo para ficar bem azul eu achei ótimo ontem porque realmente foi exatamente a intenção enfim é isso assim mas talvez o pior realmente tenha sido o Covid imagino que aí parou tudo né já era complicado ainda a história vai acontecendo ao longo da Covid é ao longo da Covid é os tempos né tudo uma hora você desiste e fecha o filme uma máscara sabe máscara sem máscara não era e quando nós recomeçamos retomamos as filmagens então as pessoas tinham que ser testadas a equipe tinha que ser testada as pessoas entrevistadas tinham que ser testadas enfim tinha todo uma um procedimento aí que nós tínhamos que seguir né pra manter a segurança de todos e graças a Deus ninguém pegou Covid por causa da filmagem enfim é isso que bom que bom querida obrigada pelo papo pelo filme né acho que importante a gente debater no Brasil acho que a gente anda num país assim que a gente não ouve o outro o outro não ouve um e a gente não depura essa história juntos então acho que isso é super importante é é um filme estreia em 50 salas maravilhoso em várias regiões é não nós estamos assim nossa muito felizes muito felizes e dê muito certo e que depois o Brasil todo assista quando for pro streaming mas é importante que a gente assista na primeira semana sim sim porque esse filme só será só irá para o streaming no ano que vem né isso que fique muito claro depois das eleições não é porque até lá né e acho bastante é sugiro que é um bom filme para se ver antes de voltar também acho também acho bom saber que ele só vai pro ano que vem gente corre pro cinema pra ver antes corram por favor sim obrigada Flávia muito obrigada Guta beijo grande pra você e é de você e a gente fala agora sobre uns festivais de cinema mais queridos do Brasil o festival Varilux de cinema chegando a sua 13ª edição um festival que começou lá em 2010 trazendo pra gente um panorama do melhor do cinema francês uma safra sempre incrível pra gente conhecer e esse ano a gente vai comentar um pouquinho vários dos filmes aqui só pra citar alguns a gente vai ter o novo filme do François Ozon Peter Von Kant temos o Ashgar Farhad diretor iraniano com um herói o novo filme do Louis Garrel um pequeno grande plano dois filmes super premiados no festival de Veneza o acontecimento o da André Diwan vencedor do Leão de Ouro vamos ter também Contratempos vencedor melhor diretor e melhor atriz muita coisa pra gente comentar vamos falar um pouquinho então de toda essa seleção e pra isso eu chamo aqui a minha amiga Flávia Guerra tudo bem Flavinha Olá Thiago Savá Savá e chamamos aqui Emanuele Boudier criadora idealizadora curadora do festival Varilux desde o comecinho bem vinda bienvenue Emanuele merci tudo bem hoje a gente tá chique aqui entendeu tudo no Savá no Savabion é isso Emanuele começo já fazendo elogio é impressionante eu e a Flávia a gente cobre muitos festivais o ano todo mas o Varilux é um dos festivais que eu mais ouço os amigos chegando pra mim e pra Flávia perguntando me indica alguma coisa pra ver no Varilux é impressionante como as pessoas ficam ligadas que o festival vai começar e querem dicas querem ver alguma coisa isso é um legado já né esse foi um legado construído com o tempo porque quando nós começamos só tínhamos um público de amantes do festival do cinema francês na verdade e esse público cresceu e agora temos um público na verdade em 2019 antes da pandemia nosso público chegou a ser de 200 mil espectadores então nós nos tornamos o maior evento de cinema francês do mundo fora da França isso no Brasil prova que o público brasileiro gosta de cinema francês sim com certeza gosta e eu acho que vem descobrindo o novo cinema francês com o contemporâneo que eu acho que isso é muito importante não viver só de lembranças da Nouvelle Vague de Alain Delon que a gente sempre vê que às vezes fica algo cristalizado então é muito bom a gente também ter acesso ao cinema contemporâneo e eu gosto muito da curadoria eu estava dizendo isso para o Thiago hoje mais cedo de ser uma curadoria que traz isso desde o filme que foi premiado em Veneza um filme do Louis Garret que é algo mais autoral ali mais para o público francês mas também tem comédia que o público francês adora tem outros filmes de narrativa mais clássica então eu acho que vocês tentam dar esse 360 também para todo mundo né Emanuele se a gente faz questão na curadoria de ter um leque bem representativo da variedade da diversidade da produção francesa né em termos de gênero mas em termos de linguagem cinematográfica também então cada ano eu acho que esse ano visionamos uns 200 filmes entre eu e Christian o comitê de seleção e é sempre difícil escolher mas na escolha valorizamos claro a qualidade dos filmes mas também essa diversidade e escolhemos também filmes que sonhem com apatia com sintonia com a sociedade isso para nós é importante como você bem disse Flávia eu acho que o cinema francês ele tem essa característica de sempre se inspirar em tudo o que o que movimenta a sociedade então ele é forçosamente de atualidade é assim é uma das características e devo dizer que os filmes dessa edição de 2022 eles refletem bastante as nossas preocupações os nossos medos e também as nossas esperanças mas estamos vivendo agora um período difícil com pandemia a guerra ameaça ambiental enfim está tudo complicado e esses filmes a seleção são talvez um pouco menos leves do que costumam ser mas não deixam de ser muito inspiradores ricos relevante em termos de reflexão sobre a sociedade Emanuele tem uma coisa que me chama muita atenção na seleção do Varilux todo ano é que vocês fazem um balanço muito interessante entre esses filmes mais do chamado cinema de autor francês que o público também gosta muito filmes premiados em festival mas também com filmes mais de grande público e a variedade de gêneros que o cinema francês apresenta então não digo nem só dessa última seleção mas se você pega os últimos anos tem filme histórico tem filme de guerra tem às vezes até uma ficção científica comédia sempre é uma riqueza de gênero que nem todo o país apresenta é verdade é verdade sempre fazemos questão de manter essa diversidade que tem para todos os gostos quem gostar de filme atoral está servido quem gostar de filme mais leve também está servido eu acho que é uma das grandes características do nosso festival você tem razão Manoel eu acho complementando aqui o Thiago eu acho que tem uma coisa a mais que parte na programação obviamente que é a questão da produção você falou a gente viu mais de 200 filmes eu já fico aqui com inveja que um país como a França num período que a gente sabe que foi um período difícil pandêmico e pós-pandêmico e durante pandêmico ainda nós estamos ter essa produção continuando ter esses filmes à disposição e um país que valoriza muito a questão do poder do cinema da produção e isso eu queria que você falasse um pouco porque a gente que está no Brasil muitas vezes não entende os mecanismos naturalmente porque somos prioritariamente espectadores mas que isso é fruto de um país que também valoriza sua produção seu cinema sua diversidade como lei mesmo ali você tem toda a razão Flávia a França acho que é um dos únicos países que realmente se envolve pesadamente na cultura os poderes públicos fazem questão de apoiar a cultura durante a pandemia os teatros os cinemas os artistas receberam muita ajuda para não morrer simplesmente e então isso permitiu que entre cada confinamento se produziu peças de teatro óperas se filmou também enfim graças a essas ajudas porque nós acreditamos que uma sociedade sem cultura é uma sociedade que é condenada a morrer na verdade a cultura é muito muito importante e quando o nosso governo esquece um pouco da cultura nós povo francês lembramos aí manifestamos tem muito muito envolvimento e eu espero que isso vai continuar assim e particularmente no cinema temos uma 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 política que existe já há muito tempo e que cada filme seja americano chinês de qualquer país que é que é mostrado no cinema francês tem uma parte da receita que a gente toma para redistribuir na ajuda à produção dos filmes então todos os filmes inclusive os blogs norte-americanos contribuem para a produção de filmes franceses isso é um mecanismo muito importante que permitiu que tenha tantas produções às vezes tem até demais porque realmente são muitas muitas produções mas eu acho que isso é bom Emanuele acho que uma das características do Varilux me corrija se eu tiver errado é ser um festival nacional que não acontece só em São Paulo e Rio esse ano vai acontecer em outras cidades também quantas cidades no total então nossa característica é essa capilaridade não chegamos em cidade do Brasil onde filmes franceses normalmente não chegam quando tem um lançamento de um filme francês mesmo bem lançado ele vai em sei lá 15 20 cidades nós chegamos em mais de 70 cidades do Brasil então não são somente as grandes cidades as grandes metropólios de estados brasileiros a gente chega em cidades menores também então é um grande orgulho poder ter essa capilaridade e nossa grande característica também chegamos em todo o Brasil esse ano então vão ser mais de 70 cidades ainda tem cidades para fechar porque os cinemas aos poucos confirmam a participação e vão ser quase 100 cinemas e todos mostram o festival durante os 15 dias como um todo nada de escolher um filme e o outro é todo o festival o cinema tem que se comprometer em oferecer o festival como um todo sim e fala um pouquinho para a gente comenta para a gente alguns filmes da programação e os convidados inclusive quem são os convidados que vão estar aqui e explica um pouquinho quem são eles para quem ainda não os conhece alguns deles apenas sim não vou poder falar de todos mas vou falar de alguns primeiro os filmes você já destacou no começo os filmes premiados então eu não vou voltar nesses filmes eu concordo que são todos todos os que você citou são filmes absolutamente maravilhosos que merecem os prêmios que eles receberam sem dúvida tem outro filme que eu gostaria de falar que é um filme que fez o maior sucesso de bilheteria na França durante o primeiro semestre o filme do Cédric Clapis O Próximo Passo que é para mim o filme mais humano do festival humano no sentido que todo mundo vai poder se identificar se trata de uma bailarina uma bailarina estrela da Opera de Paris jovem que quebra a perna eu não vou falar em que contexto ela quebrou e ela vai não vai poder mais dançar como ela dançava ela vai ter que reinventar sua vida e por isso chamamos o filme de O Próximo Passo que remete ao passo de dança mas também o próximo passo na vida e é um filme muito bonito acho que cada espectador vai poder se identificar com esse personagem que tem que recomeçar a vida refazer outro caminho reconstruir ser e é muito bonito então queria ir o Clapiche é um é um cineasta já conhecido dos brasileiros mas fazia um tempo que que a gente não mostrava que não tínhamos um Clapiche na seleção então estamos bem orgulhosos de ter esse ano esse filme lembrando aqui Cedric Clapiche é diretor de um filme cult que muitos brasileiros vão lembrar que é o Albergue Espanhol um filme com a Audrey Tutu o Romandio Ri que teve sequência inclusive bonecas russas muita gente vai lembrar do Clapiche por causa do Albergue Espanhol e é bom porque a gente vai acompanhando a filmografia eu adoro isso nos festivais que a gente vai acompanhando esse caminho dos diretores verdade tem também três outros filmes que eu vou falar porque os três são representados pelo ator Gilles Le Luce o Gilles Le Luce se tornou um ator muito conhecido agora na França ele também é diretor de filme e ele vai representar três filmes da seleção o Golias que é um filme com Pierre Ninet que tem como pano de fundo o uso dos pesticidas pesticidas é assim que se fala na agricultura que trata de uma maneira mais amplia do problema ambiental na França e no mundo esse é um filme inspirado dos Monsanto Papers não sei se vocês lembram dessa história com Monsanto esse escândalo de pesticida pesticida então é um filme bem engajado muito interessante e Gilles Le Luce é um dos dois protagonistas tem o Pierre Ninet e o Gilles Le Luce é representar Compromat que é um filme que nem estreou na França ele vai estrear na França em setembro então os espectadores brasileiros vão ser os primeiros a ver esse filme nunca acontece dessa forma foi muito bom por razões de negociação do filme a gente conseguiu esse filme realmente uma uma pré-pré é muito novo esse filme muito interessante também acontece na Rússia e é baseado numa história real de um diretor de aliança francesa que foi que caiu numa armadilha do FCB que o KGB agora de agora se chama-se agora e foi condenado a 15 anos de prisão por motivos totalmente injustificados e teve que fugir da Rússia então claro levanta num momento na verdade a gente escolheu esse filme antes da guerra começar mas enfim o filme já já mostra o regime autoritarista da Rússia de intolerância e é muito de atualidade mesmo e outro filme que o Gilberto está é o destino de Huffman que é um filme histórico enfim que acontece durante a segunda guerra mundial é a história que eu não vou falar muito porque eu quero manter a surpresa mas é uma é um thriller e ao mesmo tempo um filme histórico sobre a persecução dos judeus durante a segunda guerra mundial e também uma história entre dois seres humanos que é muito muito emocionante mesmo um grande filme também então isso para dizer que o Gilberto vai ser o ator que vale três esse ano porque ele tem três filmes e ainda bem que vale três porque é o único ator da delegação o resto eu costumo dizer que somos vamos apresentar a quinzena dos diretores porque são todos os diretores foi assim que vocês convenceram o Gilberto e o Gilberto falaram Gilberto são três filmes você tem que ir a São Paulo faz favor vale por três vale por três vai dar muito trabalho para ele fazer os debates representar os três filmes mas realmente vale a pena é mas é importante porque um festival é feito desse contato também dessas vindas dos talentos a gente estava sentindo muita falta disso a programação online é muito maravilhosa muitos festivais estão mantendo a programação híbrida com programação online também mas esse contato da pessoa estar no Brasil participar de debate falar com jornalistas estar aqui é o que faz um festival também então muito bom saber que vem essa comitiva super eclética para o Brasil então vai vir o Eric Gravel de Contratempos diretor de Contratempos vem também a Carine Tardieu no filme Os Jovens Amantes com Fanny Arndon e Melville Coupot vem o Registro com a Sá de um filme que ainda não falei que o filme que inspirou nossa identidade desse ano que o filme Esperando o Jungle com Virginie Fira e Romain de Ries filme maravilhoso inspirado de um livro que fez muito sucesso na França também vem o diretor de Compromatis aquele filme que eu falei que ainda não estreia na França que acontece na Rússia o diretor é Jérôme Sala e vem também o diretor de um filme muito interessante que é O Mundo de Ontem o diretor se chama Just Ten O Mundo de Ontem aborda o problema político que nós tivemos há pouco tempo na França da subida da extrema-direita eleições muito tensas na eleição presidencial pela ameaçadas pela subida da extrema-direita francesa então foi um assunto de grande atualidade e esse filme chamado O Mundo de Ontem é uma ficção mas é uma ficção bastante inspirada de fatos reais que aborda essa temática Eu ia comentar Emanuele que de todas as sinopses que eu li aqui foi o filme que eu mais fiquei curioso porque é a história de uma presidente da república mulher que decide deixar a vida política só que ela começa a repensar porque o candidato da extrema-direita como você citou está subindo e o sucessor dela não está indo tão bem assim nas eleições uma situação política da França mas que tem tanta semelhança com o nosso Brasil hoje e a extrema-direita brasileira que não tem como não se interessar por esse filme Sim, exatamente e é a interpretação da presidente pela Lea Duquer que é uma atriz incrível incrível realmente a gente já teve várias várias ocasiões de ver lá em filmes no festival ela é uma mulher que jovem ela nem fazia tantos filmes mas amadurecendo ela faz sempre mais e se tornou uma atriz muito destacada na França e muito amada ela é maravilhosa nesse filme você citou a Virginia Fira que está em dois filmes só lembrando aqui Virginia Fira é uma estrela em ascensão na França que é a protagonista do Benedetta do Paul Verhoeven que estreou no começo do ano em um dos filmes que a gente mais amou ver nos últimos tempos e você citou o Pierre Niney também que é o astro do Saint Laurent de um dos filmes sobre o Saint Laurent que é o meu futuro marido Emanuel ele só não sabe ainda mas ele é meu futuro marido eu acho ele lindo ele é mesmo a Virginia Fira está tão bem que ela apresentou e encerrou esse ano o festival de Cannes então está muito está muito bem contado atualmente no cinema não só na frente das canas Maravilhosa E Emanuele para terminar queria que você falasse um pouquinho já que hoje nós vivemos num mundo de filmes e séries o nosso podcast é que também fala de séries o tempo todo vocês vão ter sete séries exibidas na Aliança Francesa conta um pouquinho sobre essa novidade do festival Sim então só para corrigir porque na Aliança Francesa vão acontecer os encontros profissionais sobre séries mas as projeções vão acontecer num espaço de cinema Augusta e a Masterclass Pois é bom vocês todos sabem que nós sempre defendemos os cinemas e os filmes de cinemas nas salas mas ao mesmo tempo tem uma realidade as séries francesas e europeias são sempre melhores cada ano cada ano a qualidade melhora e o mundo que estava despreciado antigamente como sendo o mundo das novelas das séries da TV quando o cinema era nobre agora não tem mais essa diferença atores franceses de cinema atuam nas séries e vice-versa roteirista agora trabalha tanto para o cinema quanto para as séries diretores também e a qualidade das séries melhorou muito eu fui em março no festival Série Manière na França que é um dos maiores festivales do mundo e eu me di conta da qualidade dessas séries e da diversidade dos assuntos abordados da diversidade da própria linguagem de filmagem também então resolvimos mostrar também essa parte da criação francesa porque achamos que vale a pena escolhemos sete séries vamos mostrar dois episódios de cada são episódios longos que quase tem duração de um filme já que são entre 50 e 60 minutos então a linguagem se aproxima mais do filme do que a novela e são todas séries muito interessantes de diretores consagrados e roteiristas showrunner conhecidos então foi uma uma grande novidade porque realmente eu voltei de Lille em março e foi em março que a gente resolveu incluir essa mostra de séries no festival é um teste ainda não sabemos como o público vai reagir mas eu acho que vai interessar bastante porque inclusive vamos acompanhar essas projeções de uma masterclass em cada cidade e de uns encontros profissionais entre franceses e brasileiros com a perspectiva de começar a sembrar para futuras coproduções muito legal eu acho mal barato ver série no cinema acho que a Flávia também adora por mim todas as séries eu começava vendo no cinema primeiro acho maravilhoso eu também a gente fala nessa época de que tudo é audiovisual o próprio festival de cinema de Cannes que celebra o cinema per se esse ano foi um grande tema até dois debates foram realizados sobre isso no futuro do cinema mas passa a série já faz um tempo esse ano teve o Irma Vep que nós falamos na nossa última edição do Olivia Sayá exibido lá em sessões especiais e está agora na HBO produção francesa lindíssima então a gente sabe que a Emanuele é fã também do Irma Vep e eu acho que essa comunicação entre os meios sem um destruir o outro mas um complementar o outro é o que a gente quer a gente curte série curte cinema quer ir ao cinema quer ver cinema em casa então de tudo um pouco no melhor sentido né Emanuele é isso Emanuele a gente queria agradecer demais a sua participação relembrando aqui Festival Varilux 13ª edição rolando entre os dias 21 de junho e 6 de julho são duas semaninhas completas muitos horários na programação todos os filmes passam várias vezes para consultar a programação em qualquer cidade em que o festival esteja rolando variluxcinefrancês.com esse é o site variluxcinefrancês.com lá você já seleciona a sua cidade e consegue ver todos os horários de programação muito obrigado e parabéns por mais essa edição maravilhosa que vocês estão fazendo muito obrigado muito obrigado pelo interesse venham ver os filmes tem que voltar aos cinemas tem que participar dessa retomada os cinemas tem que voltar a funcionar ficar cheios e nada melhor do que uma experiência coletiva na sala oscura com certeza muito obrigado Emanuele um grande beijo beijo é isso o podcast Plano Geral fica por aqui tem muita coisa essa foi uma edição um pouquinho mais longa porque semana que vem a gente está numa pequena férias de verão europeu em verão europeu não é o verão brasileiro não mas estamos e já já a gente volta né Tiago é isso aí uma edição que foi com bastante cinema com muito cinema porque o cinema já está fervendo aí grandes atrações voltando a tela grande e daqui a pouquinho a gente volta um beijo aí fiquem todos bem e boa semana e aí e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL